Olá queridos, a paz do Senhor. O Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração aqui agora e eu quero compartilhar com você. Mas antes de compartilhar aquilo que o Espírito Santo do Senhor ministrou no meu coração, eu preciso te dizer que nesse final de semana agora, dia 1º e dia 2 de setembro, sexta e sábado agora, estarei louvando ao Senhor e ministrando a Palavra de Deus na cidade de Salvador, na Igreja Amada de Jesus, localizada na rua Oswaldo Cruz, número 40, Rio Vermelho, próximo ao Banco do Brasil, a partir das 19h. E no dia 6 de setembro, dia 6 de setembro, estarei louvando ao Senhor e ministrando a Palavra de Deus em São Paulo, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, localizada na rua Romão Silveira, número 249, Jardim Silveira, em frente ao Cartório e próximo à estação de trem do Jardim Silveira, em Barueri, São Paulo, a partir das 8h da manhã. Tá bom? Anota aí na sua agenda esses eventos que estaremos passando por esses dias, fazendo a obra do Senhor e venha adorar a Deus juntamente conosco, porque grandes coisas fará o Senhor no nosso meio. Amém? Sem mais, eu quero compartilhar o texto que o Espírito Santo do Senhor trouxe ao meu coração mais uma vez. Eu estava aqui meditando nesse texto, e o Espírito Santo do Senhor revelou algo no meu coração e eu preciso ministrar. Ministrar essa palavra revelada da parte do Senhor para a sua vida. O texto está lá em Atos, capítulo de número 12, e nos versículos a seguir, que diz assim, Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Eu estava lendo aqui esse texto, e o Espírito Santo do Senhor trouxe ao meu coração as expectativas, sim, as expectativas de pessoas que estão olhando pra você vão ser, vão ser frustradas por Deus. Eu vou te explicar melhor. Herodes, Herodes persegue a igreja do Senhor, prende alguns cristãos, Jesus, prende Tiago, mata Tiago, e Herodes vê que isso agradou os judeus. E ele prosseguiu. Ele prosseguiu. E ele prendeu também a Pedro. Na intenção também de maltratá-lo e matá-lo. E os judeus estavam na expectativa, porque Tiago foi morto. Tiago passou pelo período dos maus tratos e foi morto. E a expectativa do povo era que Pedro passasse pela mesma situação e acontecesse com Pedro a mesma coisa que aconteceu com Tiago. Mas Deus, que é todo poderoso, no céu e na terra, frustrou todas as expectativas daquele povo. A Bíblia vai nos dizer que apareceu o anjo do Senhor dentro daquela prisão e libertou a Pedro. Libertou a Pedro. Aleluia! E todas as expectativas daquele povo, que achava que Pedro também iria morrer, foi frustrado. Aleluia! E quando eu estava lendo esse texto, o Todo-Poderoso Deus ministrava isso, que queimava, fervia meu coração. E ele marcou esse encontro aqui contigo. Ei! Tem alguém achando que você vai perder também. Só porque conhece uma outra pessoa, você está entendendo? Alguém, que só porque conhece a história de uma outra pessoa, que passou pelo mesmo problema que você está enfrentando agora, e essa pessoa perdeu, essa pessoa fracassou, essa pessoa desistiu, está achando que você também vai fazer a mesma coisa. que você vai perder, que você vai desistir, que você vai fracassar. Tem gente por aí, que até quer ver você sendo abençoado. Até quer ver o milagre de Deus sobre a tua vida. Mas só porque conhece a história de uma outra pessoa, que passou pelo mesmo que você está passando agora, e essa pessoa perdeu, essa pessoa fracassou, essa pessoa foi derrotada, essa pessoa se acabou, está achando que com você vai acontecer do mesmo jeito. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, as expectativas vão ser frustradas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não é porque uma pessoa não venceu, que você também não vai vencer. Não é porque aquela pessoa perdeu, que você também vai perder. Não é porque aquela pessoa fracassou, que você também vai se fracassar. A voz de Deus ecoa do céu para a terra. Aqui para lhe dizer, as expectativas de alguém vai ser frustrada. O anjo do Senhor já está te visitando aí. E esse quadro já está sendo mudado, pelo poderoso Deus. Porque o nome dele é poderoso. Todo poder é dado na sua mão, no céu e na terra. E ele marcou esse encontro aqui para falar com você. As expectativas de alguém. Vai ser frustrada. Receba essa palavra. Aleluia. Ei, minha irmã, levante a sua cabeça. Ei, jovem. Ei, moço. Ei, moça. Tem gente falando para você que você não vai conseguir, que até mesmo você já está em dúvida. Existem pessoas que chegam para você e falam, já era, já acabou, não tem mais jeito. Talvez alguém estava olhando para Pedro e dizendo, olha, já era, acabou para ele. Não vê Tiago. Tiago passou pelo mesmo que ele está passando agora e Tiago morreu. Tem jeito, mas não. Tem jeito, mas não. Pedro vai ir pelo mesmo caminho. Ei. Deus vai frustrar literalmente as expectativas de alguém aqui. Tem tanta gente, tem tanta gente, tem tanta gente por aí, torcendo para você perder. Até mesmo existe pessoas dizendo, está indo pelo mesmo caminho daquela pessoa, não vê? Aquela pessoa, fracassou, perdeu, morreu, acabou, não chegou em lugar nenhum, não vê essa pessoa aí, vai danado também não. Não vê esse casamento, acabou, tem mais jeito não. Não vê o emprego, acabou, tem jeito mais não. Não vê esse jovem, essa moça aí, não vai chegar em lugar nenhum, não vai chegar em lugar nenhum. O céu já está movendo, o anjo do Senhor já desceu, aleluia, aleluia. E quem pensava, e quem pensava, e quem pensa que acabou, que não tem mais jeito, que vai morrer, que vai divorciar, que vai perder o emprego, que a causa da justiça não vai sair. Vai ter que contemplar, o agir de Deus, e vai dizer, verdadeiramente, Deus é fiel. Porque quem estava achando que Pedro ia morrer, teve que contemplar, pela manhã, a cela vazia. Quem pensou que Pedro iria morrer, teve que contemplar, o livramento de Deus na vida dele. E é desta maneira que Deus vai fazer na tua vida. Ei, 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 você que estava aí, quem sabe, desacreditado de tudo. Você ouviu tantas pessoas dizer que você não vai conseguir, que até mesmo você não sabe o que você quer mais. Você não sabe em que acreditar mais. Deus, Deus marcou esse encontro aqui para lhe dizer, confia em mim. Confia em mim, porque neste vale eu não te deixei só. Nesta luta eu não te deixei sozinha. Nesta batalha eu não te deixei sozinho. Então somente confia em mim, porque de manhã a alegria vai surgir ao raiar do sol. E todos vão ter que contemplar o meu agir na tua vida, o livramento, a providência, a restauração e a vitória que eu preparei para te entregar. Diz o Senhor e assim ele fará. Aleluia. A presença de Deus estar aqui, neste momento, e estar visitando alguém. Aleluia. Deus vai frustrar a expectativa, só porque está pensando. Aleluia. Ah, porque fulano perdeu. Porque ciclano não deu certo para ela, não deu certo para ele. Ei, para de olhar para A e para B. Olhe somente para o autor e consumador da tua fé. Olhe somente para cima, porque é de lá que vem o teu socorro, minha irmã. Olhe para cima, porque é de lá que vem o teu socorro, meu irmão. Olhe somente, não é porque A fracassou, porque B fracassou, porque não deu certo para fulana, não deu certo para Beltrano, que não vai dar certo para você. Ei. Aleluia. Deus tem um projeto de bênção para a tua vida. Então, somente confia nele e descanse nele. Não deixa fofoca, mentira, disse-me-endisse, roubar isso de você. O projeto de Deus para a tua vida ainda está de pé. Está de pé. Não deixa, não deixa. Disse-me-endisse, fofoca e conversa fiada de pessoas por aí. Roubar o que Deus tem para te dar. Levante a sua voz e diz. Para todo o inferno escutar. Maior é Deus na minha vida. E o que Ele tem para mim é muito melhor e muito maior do que eu posso imaginar. A vitória já é minha no nome de Jesus. Essa foi a palavra. Eu estava lendo esse texto. E o Espírito Santo do Senhor trouxe essa palavra ao meu coração para ministrar na tua vida. Você recebe? Confirme com a minha aí. E você que teve a oportunidade de ver esse vídeo, de escutar esse vídeo e ouvir essas palavras. Compartilhe com alguém que ainda não teve a oportunidade de assistir esse vídeo. Faça com que esse vídeo chegue até aquela amiga, aquele amigo, aquela pessoa, aquela pessoa lá da tua família. Aquela pessoa lá da tua igreja. O Senhor vai falar poderosamente. E o nome do Senhor vai ser glorificado. De geração em geração para todos sempre. Amém? Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao teu coração. Não se esqueça. Não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você sentiu no seu coração. Marque ela. Marque ele. Viu? O nome do Senhor vai ser glorificado. Fica na paz. E não se esqueça. Fica firme em Jesus. E coloca no teu coração. Aquilo que é impossível para o homem. É possível para Deus. Vai chegar o dia. Que você vai olhar para cima e vai dizer. Valeu a pena. Valeu a pena. Confiar. No Senhor. Deus te abençoe.